Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Madrugão e hoje estamos aqui com a Fernanda e com a Angelita. Olá! As duas são vice-campeãs paulistas desse ano, as duas na primeira categoria Body Fitness e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho de treino de ombros, tá? Fer, fala um pouquinho de você. Estou aqui empolgada, né? Comecei a ser atleta ano passado, esse ano com a ajuda da Alô a gente superou algumas expectativas e quero superar ainda mais. Treino é super intenso, é bacana, é gostoso, os resultados são super visíveis, isso que é o mais importante. Angelita! Tudo bem, comecei a competir ano passado e esse ano comecei com a Alô também, assim, tive uma evolução bem bacana e a gente está aí, correndo atrás de melhorar cada vez mais. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem e acompanhem a gente. A gente está fazendo um curso de curso inverso, a principal mecânica para a coceira de ombro é não usar as escápulas, você vê que elas ficam totalmente isoladas, não tem uma retração da escápula e você usa sempre o cotovelo a 90 graus. Então por mais que o braço esteja um pouco mais acima, o cotovelo fica a 90 graus acompanhando a linha de coceira de ombro, tá? Então o principal é a retração da escápula sem contrair ela para dentro, deixando ela estável e enfatizando apenas o coceiro de ombro. Tchau! 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 É o que? Você ficar com o tronco estabilizado e nunca debruçado sobre a máquina. Porque se você fica debruçado sobre a máquina, você inativa toda essa região, que é o que a gente não quer. Então sempre o peito desencostado, cabeça desencostada do encosto. E sempre estabilizando com a região das costas no movimento exercício inteiro, tá? Então também a gente precisa pensar sempre em linha de braço, tá? Sempre não se preocupar muito com as mãos, mas sempre direcionar a força toda pelo posterior e depois pro braço. Então nunca fazer a alavanca com as mãos, nem com o antebraço. Sempre pensar em fazer o estímulo aqui primeiro e depois pras mãos, pro braço. Aqui também, você vê que ela fica com a escápula totalmente retraída. Ela não contrai a escápula, ela fica sempre praticamente lisa e sempre os ombros pra baixo, tá? Se ela subir com os ombros, se ela colocar a escápula pra cima, ela vai estar usando o trapézio e não a parte posterior do ombro. Uma outra coisa é que se ela passar de 90 graus, ela vai estar usando as costas. A parte interna, medial e inferior do trapézio, que a gente não quer nesse movimento. A gente tá treinando o ombro. Então assim, sempre limitar até 90 graus o exercício. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.